1, 2, 3... 20 pontos nacional! 1, 2, 3... 20 pontos nacional! 1, 2, 3... Let's see! Let's go! 1, 2, 3... At 6 times... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Aplausos Aplausos Eu vou voltar usando só Rubio É Sétima 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 Mais Cante Pasки Paso 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é que eu vou fazer? Só que eu vou fazer o meu som. O que é isso? 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 O que é isso?